Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, se você tá chegando agora e não sabe, o nosso irmão, o João, ele se mudou pros Estados Unidos e ficou aqui no Brasil, eu, a minha mãe e o Gabriel, então nossa casa gigante desse tamanho. Só ficou nós três. Só que o João pediu pra gente tá atualizando vocês todos os dias aqui com vídeos, mandando vídeos sempre do que tá acontecendo, das coisas que a gente tá fazendo, pra vocês não ficarem com saudades da gente, né? Bom, mas se você também não sabe, eu tenho um canal no YouTube com um milhão de inscritos que eu tô postando vídeo todo dia também lá. Então se você já quer ver a nossa rotina, a nossa família bem completinha, vai lá que eu sempre tô postando também. Mas bom, gente, esse vídeo hoje é um pouquinho complicado, mas eu tenho que contar a verdade pra vocês. Como a gente conversou, eu sempre vou manter vocês atualizados. E eu já vou falar, vou chamar a minha mãe e o Gabriel pra falar pra vocês do que se trata, o que a gente vai conversar com vocês hoje. E aí, mãe? Como é que você tá? Muito bem. Deixa eu ver, pra mostrar pro pessoal aqui do canal do João como é que tá a tua cirurgia. Gente, ainda tá roxo, mas já tá muito melhor. Vocês tão vendo aqui, pessoal, ó, a pálpebra da minha mãe tá aparecendo. Antes não aparecia isso, ficava aquela pele por cima. Mas amanhã é assim mesmo, fica roxo, fica inchado, é assim mesmo, né? É normal, é o processo, né? Afinal de contas foi um corte e tal. Amanhã já vou tirar os pontos. A partir da semana que vem vou poder voltar na minha rotina normal. Que bom, que bom. Daí, Biel? Tranquilo? Tava tirando uma soneca, já já tem personal, né? Bom, pessoal, chegou o dia da gente conversar com eles a respeito daquele assunto bem delicado. A gente fica até meio sem jeito de falar, mas a gente precisa conversar. Então vamos lá no estúdio, que a gente vai contar pra eles o que vai acontecer. Bora? Bom, pessoal, já estamos aqui no estúdio. O que nós estamos fazendo aqui? Bom, eu vou contar pra vocês, vocês já viram aí no título mesmo. Nós três vamos ter que começar a procurar uma casa. É, eu sei que vocês já tem visto em outros vídeos o João falando que a gente ia se mudar, ia se mudar, ia se mudar. Mas até então ele não sabia, né, mãe? Que ele ia pros Estados Unidos. Ele não tinha nem ideia, porque como vocês já sabem, foi uma viagem totalmente inesperada. Ele foi pra Cajuncum pra ficar uma semana. E ele ia voltar embora e acabou não voltando. Foi pros Estados Unidos e tá lá agora, tá morando pra lá. De nada, né, Paty? Surpreendeu até nós. Sim. E aí, o que que acontece, gente? Vocês devem imaginar, né? Olha o tamanho dessa casa. É uma casa muito grande, é uma casa que dá muito gasto. Não sei se a gente vai dar conta, eu acredito que não, de bancar tudo sozinha essa casa. Então a gente vai dar uma procurada. Não tô falando pra vocês que a gente vai mudar imediatamente. Até porque não tá fácil, né, achar casas, né, mãe? A gente tá procurando ainda. Mas aquela casa que a gente tava procurando enquanto o João tá aqui, vou falar pra vocês que a gente já deu uma parada de procurar. Porque, gente, a gente procurou muito e não acha nada do jeito que a gente quer. Não acha. Aí a gente entrou num acordo aqui, eu, a mãe e o Gabriel, que a gente precisava ver algumas possibilidades, tá? Como eu falei, ainda não sabemos quando que isso vai acontecer. Mas é algo real que a gente precisa estudar, porque, né, obviamente a gente não tem a mesma renda que o João. Então, pra nós tá bem pesado. Por isso, inclusive, que eu tenho pedido pra vocês, pra vocês acompanharem a gente diariamente. Se inscrevam lá no meu canal também. Pra vocês derem uma força pra nós nessa nova fase, porque não é fácil. As contas chegam, os boletos chegam, né, gente? Então, a gente vai procurar algumas casas. Vamos ver quais são os valores, como que funciona, o que que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Hoje vocês vão acompanhar aqui no canal. A gente vai dar uma olhada em algumas casas aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. O Gabriel já tem personal daqui a pouquinho. Talvez ele tenha que sair durante o vídeo. Vai ficar só eu e a mãe, eu acho. Mas, assim, ajudem a gente. Vejam o que que vocês acham. Vocês apoiam. Vocês acham que é melhor a gente ficar em batalhar mais e conseguir pagar as coisas. Ou vocês querem mesmo que a gente se mude. Escrevam aí nos comentários o que vocês querem que a gente faça. A gente vai começar a procurar hoje. Tá, então pra nós três. Curitiba. Casa. Quarto. Três quartos, né? É. Teria que ser uma casa, obviamente, muito menor. E mais barata também, né? Corta a piscina. A gente não usa piscina. Corta a intramassagem. Corta a piscina. Nossa, ó. 3.890.000. Essa casa é colada na outra. Vai ser colada no céu. Meu Deus do céu. Não menosprezando, gente. Não tá menosprezando. É porque a gente não pode pagar uma coisa cara, gente. Entendeu? E porque também pro nosso trabalho é ruim ficar colado, né? Exatamente. Por causa do barulho. Gente, ó. Às vezes a gente grava à noite. A gente grita. Tem vídeo. Entendeu? Então, assim... Não pode ser colado. Não dá pra ser nada colado com... Essa aqui tá 4 milhões. Isso aqui tá totalmente fora da nossa realidade, velho. Vamos ver essa aqui. Essa aqui tá 850.000. Se a gente parcelar em... A gente precisa fazer esses 5.000 vezes. E aí, outra coisa. Acho que não pode ser em condomínio, né? Tem que ser em condomínio. Velho, mas como é que nós vamos pagar um condomínio hebreu? Não, não tem que ser em condomínio. Velho... Olha o problema, velho. Nós estamos falidos. Não, nós não estamos falidos, né, gente? Porque a gente, graças a Deus, só tá prosperando cada dia mais, né? Mas a gente tem que ser realista, né? Nós não temos a mesma condição financeira do nosso irmão. Então, nós temos que procurar algo bem mais acessível, né? Se eu tiver uma casa de 50 contas aí pra arrumar... Bom, gente, essa casa é uma casa boa. Eu também achei uma casa boa. A gente só vai precisar dar uma reformadinha depois nos móveis, né? Que são um pouco antigos. Mas, assim, é uma casa que tem... Eu achei interessante essa aí. 4 quartos e 5 milhão. É. 1 milhão. Gente, ó, a gente tá falando com vocês aqui, mas, assim, a gente sabe... Uma casa de 1 milhão é muita grana. A gente tá olhando o caso, no máximo, 1 milhão com a esperança. Ainda que o João vai dar uma força pra nós, né? Porque, sinceramente... Qual é essa? A gente sozinho não consegue, não. Não, mas essa aqui tá boa. Essa tá de bom, tá bom? Patrícia. É, ela só vai ter que dar uma reformativa também. Mas qualquer casa, é, qualquer casa que a gente for, a gente vai ter que comprar, né? Mas eu gostei dessa aí, sabia? Mas, assim, mãe, a gente precisa também falar pro pessoal, assim, a gente precisa ponderar bastante. Será que vale a pena a gente mudar de casa e pagar tudo isso? Ou será que vale a pena a gente continuar tendo um gasto um pouquinho mais alto e continuar aqui? Tendo um pouco de gasto, mas em vista uma casa de, sei lá, quantos mil, a gente precisa pensar muito nisso. Né? A gente precisa sentar e conversar e pensar muito nisso. O que vocês acham, pessoal? Porque, apesar de ser gasto, né, ainda assim, é tranquilo. Caraca, e essa aqui de 20 milhões? Vamos ver essa de 20 milhões. Gente, isso aqui é sem condições, né? Pra nós, nos recordes. Olha só, isso não é uma casa, é só um hotel, um resort. Gente, olha essa casa. Olha só, cara. É no estilo da nossa? Mas isso é bem maior ainda, né? Será? Eu acho que parece menor, mãe. Não, é. Parece menor. Porque isso aqui, eu acho que deve ser só área de festa, igual a gente tem. Sim. Olha que linda noite, olha. Olha, muito linda. E elas precisam de uma uniforme também. Mas, gente, 20 milhões nessa casa. Essa aqui é a construção. Essa aqui é a construção. E olha aqui, 740 mil. É, essa aqui é a construção. Olha só, vai ser o projeto. Tá topo. Tá super bonita. Caramba, 740 mil? Mas tem casa... Ah, ela tem... Hum... Tem casa atrás. Hum, hum. Isso daí não é muito legal também, pra nós, trabalhando, não é legal. Gente, ó, vou falar a verdade pra vocês. O nosso trabalho tem muitas coisas que dificultam muito, né, mãe? Por exemplo, isso. Imaginem aí, querendo ou não, pessoal, as pessoas conhecem a gente. Então, imagina, né? Não ia ter privacidade. Ia ser bem complicado. Então, a gente tem que pensar muito na casa que a gente vai ver. Eu não tenho nem ideia. A gente precisa realmente pensar se é isso que a gente quer. Se vai ter que mudar mesmo. Porque, olha, mãe, sinceramente, é muito dinheiro, mãe. É muito dinheiro. É muito dinheiro, só que os gastos aqui também é grandinho. Mas não é isso aqui. É isso que a gente tem que pensar. Bom, são planos ainda. É. A gente tá vendo todas as possibilidades. É isso mesmo. A gente tá colocando na ponta do lápis, né, todas as nossas despesas. E a gente tem que ver o que a gente pode fazer pra diminuir os gastos mensais. Olha, mãe, essa casa aqui, R$ 480 mil. R$ 480 mil. Essa tá um preço bom. Abre aí pra gente ver. Eu acho que ela é bem apertadinha. Ah, é. E é coladinha nos vizinhos também. Mas é um projeto... E tá no projeto ainda. Mas, olha, é bonitinho, né? É bonitinho. Nossa, se ficar assim, fica bem confortável. Bom, mas, pessoal, é isso. A gente vai decidir ainda qual é a melhor coisa. O que você acha que a gente deve fazer? Eu não sei. Eu fiquei pensando, sinceramente, aí agora, balançando os gastos e quanto a gente vai gastar, gastaria pra mudar pra outra casa. Como eu já falei pra vocês, né? Agora a gente tá tendo que se virar, tá? Né? O João tem a vida dele agora. E é normal isso. Isso ia acontecer uma hora que cada um ia ter sua vida. Cada um ia correr atrás das suas coisas. Né, mãe? É normal. A gente tá se virando aqui. Tão trabalhando. Tão muito feliz por ele, inclusive. Tão feliz por nós. Pela nossa nova fase aqui em casa. Mas é isso. A gente vai pensar muito sobre o que fazer. Esperamos que vocês também ajudem a gente. Se vocês gostaram de alguma das casas. Acho, Pathy, essa combina com vocês. Ou, de repente, vocês sabem de algum lugar. Eu não sei. A gente tá esperando aí vocês comentarem aqui embaixo. Escreverem o que vocês acham disso. Dar a opinião de vocês, que é muito importante pra nós. E é isso, pessoal. Um super beijo pra você que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.